Coordenação Pedagógica, dois pontos, Supervisão e Orientação, Faculdade Única, professora Maria Pereira Barbosa Moraes, aluno Marco Aurélio Celuque Fregonese, unidade 5, Formação Continuada do Professor. A unidade 5 apresenta reflexões sobre a importância da formação continuada do professor, como contribuição fundamental para a qualidade do trabalho pedagógico. 5.1. Definição de um Clima Organizacional. Pensar em educação de qualidade requer pensar também na formação do professor. Tanto a formação inicial quanto a formação continuada são questões fundamentais nas políticas públicas para a educação. De forma abrangente, podemos considerar a formação inicial como a formação decorrente de um curso de profissionalização e a formação continuada como o processo contínuo de estudos para o aperfeiçoamento profissional. Estão relacionadas aos profissionais docentes, técnicos e administrativos, sendo de suma importância para o melhoramento dos processos pedagógicos. Vale ressaltar que a formação inicial não oferece condições para os professores enfrentarem todos os desafios que surgem no cotidiano escolar, devido às suas especificidades. Sendo assim, a formação continuada é muito importante para auxiliar a prática docente, de acordo com as demandas específicas do seu cotidiano. A LDB, que apresenta as diretrizes e a base da educação nacional, através do artigo 62, refere-se à formação docente estabelecendo o quê? Dois pontos. Parágrafo 1. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios em regime de colaboração deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério, abre parênteses, incluído pela Lei nº 12.056, de 2009, fecha parênteses. Parágrafo 2º. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância, abre parênteses, incluído pela Lei nº 12.056, de 2009, fecha parênteses. A formação continuada do professor permite que ele possa refletir sobre sua prática pedagógica cotidiana, melhorar continuamente a sua prática e, ainda, promover a troca de saberes com seus colegas de trabalho, de forma que, durante as formações, os professores são instigados a relacionarem os conteúdos teóricos aprendidos com suas experiências vivenciadas em sala de aula, o que proporciona conhecimentos não somente teóricos, mas também práticos, enriquecidos, ainda, com os relatos de colegas do mesmo contexto de trabalho. A consolidação de conhecimentos é baseada em teoria e prática. Sobre a importância do alinhamento entre a teoria e a prática para a promoção de conhecimentos sólidos, a LDB descreve dois pontos, abre aspas. Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos dois pontos, abre parênteses, incluído pela Lei nº 12.014, de 2009, fecha parênteses. 1. A presença de sólida formação básica, que propicia o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho, abre parênteses, incluído pela Lei nº 12.014, de 2009. 2. A associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço, abre parênteses, incluído pela Lei nº 12.014, de 2009, fecha parênteses. 3. O aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e em outras atividades, abre parênteses, incluído pela Lei nº 12.014, de 2009, fecha parênteses, fecha aspas. Tanto os professores quanto os demais profissionais da educação devem priorizar o processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo de suas práticas, sobretudo a partir de formações pedagógicas atuais, na perspectiva da dinâmica dos planejamentos, nas relações entre professores e equipe pedagógica, nas relações entre alunos, buscando sempre uma transformação pessoal e social. Vamos pensar. 5.2. Programas de formação continuada para professores. A formação continuada para professores é um direito garantido pela LDB e por diversos outros documentos legais e normativos. Mas, além de normativa, a formação continuada é, sobretudo, uma questão estratégica da gestão escolar, pois está diretamente ligada à qualidade dos processos educacionais. Abre aspas. Formar-se é tomar em suas mãos seu próprio desenvolvimento e destino num duplo movimento de ampliação de suas qualidades humanas, profissionais, religiosas e de compromisso com a transformação da sociedade em que se vive. é participar do processo construtivo da sociedade, fecha aspas, Libânio 2001. Os programas de formação continuada para professores podem ocorrer internamente, no próprio ambiente escolar ou externamente, em cursos de aperfeiçoamento, pós-graduação, etc. Abre aspas. O cotidiano da sala de aula caracteriza-se como fonte inesgotável de conhecimentos e, desta fonte, que deverão ser retirados os elementos teóricos que permitam compreender e direcionar uma ação consciente que procure superar as deficiências encontradas e recuperar o real significado do papel do professor, no sentido de apropriar-se de um, abre aspas, fazer, fecha aspas, e de um, abre aspas, saber fazer, fecha aspas, adequados ao momento que vive a escola atual, fecha aspas. Almeida, Marrone, 2000. Quando a formação continuada ocorre no ambiente escolar, geralmente articulada pelo supervisor pedagógico, é possível desenvolver estratégias de melhoramentos mais eficazes dos processos a partir de uma demanda real e para suprir necessidades específicas de situações que ocorrem no cotidiano da escola, permitindo a valorização do pessoal docente, a valorização da cultura da escola, além da troca de saberes entre os envolvidos, abre aspas, parágrafo 1º, a valorização do profissional da educação escolar vincula-se à obrigatoriedade da garantia de qualidade e ambas associam-se à exigência de programas de formação inicial e continuada de docentes e não-docentes, no contexto do conjunto de múltiplas atribuições definidas para os sistemas educativos, em que inscrevem-se as funções do professor, fecha aspas, Brasil 2010. Existem várias formas e tipos de formação continuada para professores, podendo ocorrer até mesmo durante reuniões pedagógicas, em palestras, oficinas, seminários, congressos, de forma autônoma e individual, ou através de grupos de estudos, pesquisas e projetos de extensão universitária. A BNCC 2017 compromete-se a, abre aspas, criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como manter processos permanentes de formação docente, que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem, fecha aspas. Para tanto, existe uma proposta em andamento no MEC, que diz respeito à formação inicial e continuada de professores, a chamada BNC-professores, baseada em três eixos, dois pontos, conhecimento, prática e engajamento. A proposta do MEC é que a formação dos professores tenha um caráter mais prático, voltado para a realidade da sala de aula, seja em relação à formação interna, abre parênteses, no ambiente escolar, fecha parênteses, ou externa, abre parênteses, através de instituições de ensino, fecha parênteses. Essa prática constitui uma das melhores estratégias para a melhoria na qualidade de educação. A LDB 9394-1996 destaca os cursos de pós-graduação, dois pontos, abre aspas, 1. Curso de pós-graduação Lato-Censo, dois pontos. A pós-graduação Lato-Censo, Censo, compreendem, as pós-graduações Lato-Censo compreendem programas de especialização e incluem os cursos designados como MBA, abre parênteses, Master Business Administration, fecha parênteses, com duração mínima de 360 horas. Ao final do curso, o aluno obterá o certificado e não diploma. Ademais, são abertos a candidatos diplomados em cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino. Artigo 44, inciso 3, lei número, bloco 3, parte 3, lei número 9394-1996. 2. Curso de pós-graduação Lato-Censo, dois pontos. As pós-graduações Lato-Censo, estricto senso, compreendem programas de mestrado e doutorado abertos a candidatos diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos. Artigo 44, parte 3, lei número 9394-1996. Ao final do curso, o aluno obterá diploma. Busque por mais. Para conhecer mais sobre a formação continuada e os programas disponibilizados pelo Ministério da Educação, acesse os arquivos a seguir, dois pontos. 1. Vídeo, abre aspas, formação continuada de professores e a BNCC, fecha aspas. Disponível em https2.com.br bit.ly 2. Programas de formação continuada para professores do Ministério da Educação, MEC. Disponível em https2.com.br bit.ly Vamos pensar. Você concorda que a formação continuada pode abrir novos, abre aspas, novos horizontes, fecha aspas, e construir novos rumos. Aqui temos uma historinha com três quadrinhos. meninos. Menino é menino. Primeiro quadro. A menina pergunta, pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho? Reticências. Segundo quadrinho. Podemos construir os maiores muros. Aí o menino diz, muros não. Terceiro quadrinho. O menino diz, podemos construir pontes. Disponível em https2.com.br bit.ly acesso em 5 de janeiro de 2021. Encerra-se aqui a unidade 5 do curso de coordenação pedagógica, dois pontos, supervisão e orientação. Tchau, tchau.